3, 2, 1... Fala galera, Mooshio disponível Fala galera, Armin aqui E hoje galera, vamos jogar aqui mais um episódio de Ensinando um gringo a falar português Agora, what we are going to play today? You got it Oh, hoje Hoje vamos jogar Gladiators Oh, hoje a gente vai jogar Gladiators galera You know what Gladiators is here I am going to explain So galera, basicamente o seguinte Ele perguntou se vocês sabiam o que era o Gladiators Eu nunca trouxe aqui pro canal Mas é basicamente o seguinte A gente vai ter várias batalhas Com vários jogadores diferentes Individualmente Enfim galera, basicamente o seguinte A gente entrou aqui em um jogo É basicamente o seguinte A gente vai ter aí várias batalhas Um V1 assim, né Ou seja, player versus player Ou jogador versus jogador A gente vai ter que jogar aí Contra os outros jogadores, basicamente Então, tipo, é aleatório Ou seja, que eu posso pegar Wait, wait, wait I'm explaining Don't interrupt me Eu falei pra não interromper esse safado Enfim galera A gente tem que batalhar Então é bem fera mesmo E daí no final Quem ficar por último Vence Right? Ele falou que não sabe Se tá certo ou não Isso que eu disse Que ele tá boiando I know I'm weird Ele falou que eu sou estranha I love you too That I love you I love you I love you Eu falei que amo ele E aí, né Tudo mais Bom Vocês viram aí Que no último episódio De ensinando gringa A falar português A gente ensinou Como ele devia fazer A introdução dele E ele conseguiu Galera, ele conseguiu O Aura Did your introduction Very well today I did? Yes You say Fala galera Aura vem aqui You just need to practice Your intonation Sorry I'm bad at stuff Eu falei que ele tem que praticar um pouquinho A entonação dele Pra ele falar com um pouco mais de ânimo So Aura Next time You need to say Fala galera Aura vem aqui Não, 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 não Start it again Start it again Faz de novo Galera Vai, vai, vai O que? You need to say But with more Like You need to be more Energy Happy Energy Yes Fala galera Aura vem aqui O moleque tá dando rage Ele falou que ele vai ficar bem triste Se eu matar ele Oh my god Eu vou morrer na primeira vez O cara joga bem O cara joga bem Yes Too hard Oh, I just I just died On the first Freaking thing Eu já Eu morri Na primeira, mano Eu já morri, véi Como assim, mano? I don't want to expectate you Why? Because no No You don't He Ele Ele disse pra eu expectar ele Mas eu não tô afim de expectar Aliás, vamos expectar Vamos torcer pro gringo Vai, Aura Amém Vai, Aura Amém Aura I want you to say something No I don't trust you Eu vou ganhar I don't trust you It's that It's saying I will won I will win I will win No, no, no In Portuguese Eu vou ganhar I can't win I died Ele morreu Eu falei pra ele falar Ele só quer ganhar Ele morreu, moleque Ai, Aura Go to lobby 50 Bom, galera A gente já está aqui Em mais uma partida Já que a primeira Foi o maior Fail Né, Aura Yes, right? Yes Maybe Sim, sim Sim You need to say Sim Sim It means Yes No, I don't trust you For what you said I knew it was a question Ele falou No, sim 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 Is Yes In Portuguese Ele falou Yeah, but what did you say? That we are playing another game Because the other one Was a big fail Okay Let's see I feel like I didn't do something correctly No, it's just that Your accent is beautiful Oh, my God Oh, my God Oh, my God I'm going to die 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 Oh, my God Oh, my God This guy is bad at PvP Oh, my God Oh, my God Yeah, 2,4 hearts left No, I died Oh, my... Ele me deu No Okay, I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive, galera Oh, my God In this game There are a lot of hackers And some really good people That play Ele falou que tem muita gente boa nesse jogo E muitos hackers também Go, fight I'm not good with fight I'm not good at PvP I'm bad at it I consider myself better at decoration Building, redstone and parkour I don't like PvP Why are you so quiet? I don't know I'm so concentrated Okay, let's go, guys We've seen Look at the combo, boys This was a big freaking combo Oh, my gosh It's from combo, Liam I wanna see I wanna see I wanna see if he calls hacks on you It's the semifinals All he did Oh, I just want to hit this guy Oh, my gosh Oh, no Oh, no Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Eu morri Não 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 Almost Aura Eu tô muito triste, Aura Aura Eu tô triste Por que ele não confia em mim, velho? O que eu fiz pra ele? Ah, sim, sim Por que é sempre o lobby 50? Ele pergunta, eu falei Por que sim? Eu sei Ele falou que eu não tenho que escrever tudo o nome dele Só escrever A, U e dar o tab E vai aparecer o nome dele Mas eu não quero Ok, deixa eu... Espera, não se move Ok, eu não se move Ele falou pra eu não me mexer, galera Eu não vou me mexer Eu tenho uma pergunta Eu darei você tentar um vídeo full em inglês Sem qualquer portuguesa Não, eu não quero fazer isso Por que? Porque é bom fazer isso em portuguesa Com você E você tenta dizer as palavras É legal Você vê quantas pessoas gostam do nosso vídeo Tipo, 2.000 pessoas Tipo, e 3.000 pessoas Você tem 2.000, tipo, subscrevores Em provavelmente uma semana Oh, sim, sim Bom, galera Estamos aqui de volta Para mais uma partida Com o gringo Right Aura Sim Just say sim No, sim I don't like to sing Just kidding Sing Oh, my God Ok, this guy is AFK Oh, no Oh, no If he is One more error on me Oh, o cara tá off, galerinha Só matar, então Bora, galera Yes Ok, Aura So Ele morreu Easy, easy Ok Ele falou Ele perguntou se eu tava vivo E falou assim Ah, eu quero ver se você consegue ganhar Pelo menos uma vez Ok, Aura I accept your challenge Eu falei que eu Aceito o desafio Ok, então A maioria dos seus viewers São portugueses, certo? Yes Ou, tipo, eles falam Eles não são portugueses Eles só falam Olha, hacker, hacker Ok, eu matou Eu matou É hacker? Eu penso Eu penso Eu não sei Eu pensei que era um hacker Eu penso que todo mundo é hacker Cê tá ligado, né? Que eu sou morrer Ele perguntou se todos Todos os meus viewers São portugueses Ou sem gente em inglês Porque ele quer que eu faça vídeo Só em inglês Sim Just say what I I'm saying I'm saying you to say I'm I don't know what I'm saying Ok I don't trust you You're gonna say some random thing And you're gonna let me say it again Oh no Oh no Ok, this is a hacker This is a really hacker Eww, it's smelly Oh no Ai, hacker de novo Wait, how many hearts? How many hearts? How many hearts? No, I'm just I died I just died No, it's in chat There's how many You can see how many hearts he has Ah He had I don't know Ah You killer had three hearts left Oh Yeah A gente perdeu, galera E agora a gente vai se despedir Aura We are going to say bye to our, my subscribers So, just come here with me You know where I am Oh yeah, I know I just told her Yes, so come here with me And we are going to say bye to our friends To our family To our Uh-huh Eu falei que a gente vai dar tchau pra nossas Where? Here Here With me Where? Okay, so I'm here I'm here in front of the Mixed Arcade I'm here Okay, so let's go Oh yeah, yeah, yeah Oh, galera Galera É o seguinte Aura Aura In canal, no No canal No canal No canal Uh-huh Então é isso, galera Vocês ouviram aí o gringo Vocês têm que se inscrever no canal, véi Se vocês não são inscritos E deixar o like Porque o like é importante, beleza? E galera Não se esqueçam de ver minhas redes sociais Estão aí embaixo Que é o Twitter Twitter Wait, what? You have Twitter? And Instagram? Yes, I have You do? Ele perguntou se eu tinha Twitter Ele só tem Facebook Ok Mas é isso, galera Fica quieto, moleque Caramba É isso, galera Um grande abraço Até a próxima Falou Fui Sei, Aura Fui Fui Não, não, não Where's the emotion? Fui Fui Tchau, galera É nóis